Orar, costuma fazer bem. Fortalecidos pela graça de Deus nesta terça-feira, dia nove de julho, mais um dia de oração com você. Iniciemos agora, com fé e esperança, esta oração da manhã. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E assim unidos, ouçamos agora o Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo nove. Versículos de trinta e dois a trinta e oito. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam, nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus às multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, com seu poder, expulsa o demônio da vida de muitas pessoas em Israel. Mas isto é causa de espanto, principalmente para alguns líderes judeus, entre eles, os fariseus. Estes, então, começam a acusar Jesus de que ele também estivesse possuído por um demônio e, por isso, teria a capacidade de expulsar o demônio das outras pessoas. Isto é uma blasfêmia? Isto é uma calúnia de pessoas que estão no alto de seu orgulho e acabam desesperadas porque vêem alguém que faz as coisas em nome de Deus? E está, então, tirando até mesmo a autoridade deles. Os fariseus, agora, se consideram desautorizados pelo próprio poder de Jesus. E ele expulsa os demônios porque ele é o próprio Deus. Mas a desculpa e a mentira plantada pelos fariseus é de que ele estaria possuído pelo demônio. Nós, no Pai Nosso, rezamos, mas livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação porque, de fato, o demônio existe e ele quer nos tirar do caminho da salvação. Ele tem inveja porque Deus conseguiu para nós a salvação e ele não nos quer salvos. Ele quer que nós tomemos a mesma decisão que ele tomou, a de se rebelar contra Deus, a de desobedecer a Deus. No alto de seu orgulho, o demônio queria ocupar o lugar de Deus. E nós somos criaturas e servimos a Deus e não queremos jamais ocupar o lugar de nosso Criador. Assim também, neste Evangelho, depois Jesus afirma ter compaixão daquele povo. Esta é uma atitude do Messias. Esta é a atitude de Jesus. Ele olha para o ser humano que está amarrado com o mal. O ser humano que está com diversas enfermidades. O ser humano que está mergulhado no pecado. E então ele veio para resgatar esta realidade humana. E nós temos fé no Messias que vem para nos libertar de tudo isto. No dia de hoje, ao amanhecer, nós elevamos o nosso coração a Deus e pedimos dele a força necessária para todos os momentos de nossa vida, de nossa história, que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo e protegidos de todos os males. Rezemos agora com você as orações deste dia, nas intenções que você traz no coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir, e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta terça-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Abençoa, Senhoras Famílias, amém.